Está na hora, né? Vamos entrar. Vamos trabalhar. Vamos, Che! Alegria, alegria, alegria. Quando pega o pé do dia, quando tem o pé do dia. O Parili, ele nasceu de seis meses, então ele é um prematuro extremo, né? Seis meses, aí nasceu com um quilo e duzentos, perdeu os endereus e ficou com um quilo. Ele era esse braço do cavaquinho aqui, mais ou menos. Tanto sacrifício para nascer, esse trabalho todo, daqui a pouco esse moleque vai virar roqueiro. Aí a médica, para mim, o importante é ele ser feliz. Ele deixou no vácuo, como eles dizem, né? Eu falei, pelo que ela está certa mesmo, que ele seja feliz. Mas, assim, eu estou mais feliz porque ele é feliz e é sambista. E hoje eu vou tomar um corre, não me socorre, que eu estou feliz. Cadê meu corpo? Vamos, gente! Cantar já é uma coisa desde garoto. Ele com quatro anos de idade adorava cantar sambierdo. Eu vou, eu vou. Eu, inclusive, passei a fazer sambierdo mais por causa dele, que eu adorava. Eu fazia, ele já saía cantando. Então, já era certo. Já tinha, pelo menos, um voto eu já ia ter na comunidade, né? A Lindinha sempre foi um garoto muito observador, né? Sempre foi muito prestar atenção. Ele não... Florinha é mais agitado um pouquinho, mas ele é... Ele sempre foi um garoto... Eu vi a Lindinha na barriga, né? Acompanhei isso. Brincava com... Foi criado junto com meus filhos. Eles foram crescendo todos juntos. Quer dizer, foi estreitando os lados. Ele é padrinho do meu filho, meu filho é padrinho do neto dele. E, assim, nós fomos caminhando. Ele vem tocar, começar a tocar mesmo, já com seus... 3, 14 anos. Ele é interessado. E... É um... Um menino que... Hoje é um homem, né? Vai ser pai. Semana aí. Uma... Com potencial absurdo. Agora é bastante musical, né? Fala muito de música aí. E tá... Quando a gente tá tocando, cantando, ele tá observando o pai tocando. Observando a gente compor. Ele tá sempre ligado. Tem um ouvido maravilhoso. Tem um ouvido absoluto. E se... Se mostrou... De uns... Pouco tempo pra cá, um cantor... Um verdadeiro cantor, assim. Um cantor muito bom. E vi que ele era um menino muito talentoso. Muito rápido. Pegava as coisas muito rápido. O Arlindinho falava... Pô, o moleque já tá tocando... Tantã na padeira. Já tá no banjo. Tem até uma foto. Eu mandei fazer um banjo menor pra ele. Ele era de fralda. Tudo cheio de pôs do meu lado. Pra pegar uma música que você tava lá. Aquele moleque gritando. É! É! Queria tocar, não sei o que. Tem uma fita que eles fizeram. Aquele ouvido sabe o tom, sabe a nota. Pó e tal. O Arlindinho é meu pupilo desde sempre. E tem potencial muito grande. Vai dar certo isso aí. Ainda mais com a participação dos amigos assim. Aragão. Ou... Bastardo Leandro. A gente dando uma foto com o Reinaldo. A gente não acredita bastante em ele. Tem fé em Deus que vai dar certo agora. Ele tá com 21 anos. Ele tá numa idade boa. Ele tá... Sabe o que quer. Sabe o que quer escrever. Sabe o que quer falar. Os assuntos. Sabe se colocar bem. Mas o Arlindinho nunca aparentou a idade que tinha. Pelo entendimento que ele tem das coisas. E pela... Pela tranquilidade. Pela pessoa que ele é. Uma pessoa que... Sabe... Conversa. E sempre tem uma opinião. Interessante. Quando eu vim dividir um palco com o Arlindinho. Não sei se foi no show do Arlindinho. São Paulo. E tal. Falei. Pô. Mas não é. Já tava tanto... Desenvolto. Desenvolto. Soltinho no palco. Falei. Ó Arlindinho. Tá maduro. Uma vez ele brincou lá com a gente. Lá. Versou lá com a gente. Eu. Arlind. Xande. Ele se meteu lá no Verso Amélia. Bom. Ele tem quem puxar. Ele tem DNA. Sabe sempre. Entrevista é boa. Tem um palco legal. Tem um palco bem maneiro. De todo lugar que ele vai. Pessoal bom. Ele anima. O show dele é pra cima e tal. Então a gente tá trabalhando aqui. Olha que bom. Parece um moleque atrevido comer isso aí. O garoto veio. Tá mostrando pro que veio. Ainda nem botou a cara no caminho. E tá colocando o nome dele com o marido. Arlindinho Neto mesmo também. Até mesmo pra que a gente possa ter. É. A gente possa ter mais garantia de que o futuro do nosso samba tá em boas mãos. Sabe. Porque a gente sabe que o garoto tá o caminho certo. Ele tem uma pegada bacana. Ele sabe. Tem a história. Tem a história pra contar. De dentro da família né. Então fica muito melhor a gente procurar representatividade. Que são poucos também. Ele canta. Tem influência pop nesse DVD mesmo. Tem música que tem uma levada meio de luau. Uma levada pop. Tem mistura com pop. Mistura com rap. Não quer me ouvir. Não quer falar. Não quer sentir. Não quer me dar. Nem me dizer aonde te encontrar. Mas ando louco pra te ver novamente. Onde é que andará você? Já consigo mandar toque e nada de aparecer. E se não fosse esse meu baixo salário. Se eu ganhasse numa loteria. Eu me mandava pra outra cidade e te esqueceria. Então pra compor com Arlindo Neto assim. Foi uma coisa assim também gradativa né. Tipo foi estudar cavaquinho e tocar cavaquinho né. Uma explicação. Aos poucos eu incentivava ele a fazer e tal. Então o que eu quis fazer com ele foi isso. Foi quando a gente fez O Bom Aprendiz. Que é a primeira música dele. E ficou barato. Eu gravei a música. Agora é o nome do DVD dele né. E por causa dessa música eu fiz com meu parceiro mais novo. que é falando exatamente de a gente ter feito essa música. O Bom Aprendiz. A história é essa. O que eu queria. O meu ideal com ele era apenas fazer um samba com ele. E ter orgulho do samba ter ficado pronto. Ter ficado legal. Quis fazer um samba com você e ponto. E com orgulho afirmar que o samba está pronto. Pois é. Fazer um samba com você foi meu reencontro. E com orgulho afirmo que o samba está pronto. Quanto eu quis fazer. Quis fazer. Porque a gente ficava ali pensando. Meu Deus do céu. Será que no meio dessa garotada toda. Não vai vir um monarco. Pinta um cadeia. Pinta sabe. Um sargento. Qualquer coisa assim. E eu não sei. É a história da continuidade do nosso samba mesmo. A história do que é que tem de raiz. É isso aí. É por isso que está todo mundo aqui hoje. De que? E quem não está é porque não pôde chegar aqui hoje no DVD dele. Porque senão eu estaria para poder dar essa força mesmo. Pelo menos a minha satisfação de poder estar aqui. Poder participar. O chamado não é nenhum. É uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. É isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Mesmo quem não está aqui né. Que está aí fora nas câmeras etc. E assim. Não vamos fazer o canta canta não. Eu vou pedir. O meu primeiro trabalho do meu filho mesmo. Um trabalho sério. Eu ia pedir um Pai Nosso. Que todo mundo faz desastre com a gente. Legal? Pai Nosso. 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 Pai Nosso.